Beleza galera, Emerson Brazla de novo aí com vocês aí, mais um cavaquinho exclusivo aqui ó, tá chegando a Copa do Mundo aí, você que não tem um cavaquinho quer aprender ó, exclusivo aqui com a bandeira do Brasil, beleza? Esse aqui é o MC016, hein? MC016 aí ó, aqui dando som pra vocês ó, detalhe na boca oval aqui né, tá bem maciozinho pra tocar, beleza galera, é isso aí, hein?